Opa, bom dia, bom dia meu povo, bom dia meus amigos e bom dia minhas amigas Inscritos e visitantes aí no meu canal hein, canal do Zé Cailinho Então pessoal, você que tá chegando agora, quer saber algo novo aí? Então inscreva-se aí no canal agora, tá bom? Porque vai ficar joia Vem comigo, pra ver o que que eu tenho pra te mostrar Pra ver o que que eu tenho pra te mostrar Ok meu povo? É isso aí hein Nós temos aqui ó, estamos aqui na rodovia Estou Munhecando o Nome Entre São Sebastião da Gama e São José do Reopardo hein Aqui no interior de São Paulo Eu quero mostrar pra vocês Como que Agora parece que terminou as obras né Como que ficou bom Nossa, um ano hein Um ano de obra fazer esse pedacinho aqui Realmente foi meio demorada Mas parece Parece Que terminaram Eu não tô vendo vestígio nenhum de construtora Até agora né, por enquanto Mas acredito eu Que próximo a São José do Reopardo Chegando lá Deve tá indo em obra Porque lá faltava um pouco na última vez Que nós viemos por aqui Tá bom meu povo Ah não, não terminou ainda não Obras a mil metros Não terminou ainda Vou mostrar pra vocês Como que tá bela a natureza Tá bom gente? Choveu bastante né Nesses últimos dias E tá tudo bem irrigado Bem verdinho Te comento que Eu já vi Tá bom Nessa estrada aqui todinha já Queimando Mas queimando mesmo Tá bom Teve uma vez que eu passei Ela tava queimando dos dois lados Capim Sinapeia Que tem aí do lado Aí ó Nossa Vocês vão ver Tava terrível Isso aqui tudo queimando Tudo, tudo, tudo Porque o homem É, não terminou ainda não Porque o homem Pra destruir as coisas É facinho né Facinho, facinho Pra destruir Mas a natureza Se recompõe A natureza É só dar uma chuva Que ela brota tudo Pro novo né Vem que vem Bem firme Tá bom gente Tô indo aqui até Mococa Tá Estou indo A Mococa Fazer um carregamento De água mineral Por lá Então nós vamos Pisto sem acostamento É 200 metros Já faz 200 metros Que ele tá sem acostamento É, vai mais um ano ainda Vai mais um ano É fogo É fogo viu gente Curtam, curtam E sintam a paisagem Sintam essa brisa leve Que está Que está Nos encontrando né Vindo de encontro a gente Muito bonito Amanhecer do dia Muito bonito mesmo Muito bom Aqui é uma região muito Uma região produtora Uma região Agrícola Vocação agrícola E muita área de produção Aqui tá bom Produção agrícola Vem verão Isso aí gente Muito bom Vem verão Moriçoca bonita Moriçoca arrumada Até verdinho Tá bom meu povo Muito obrigado Por terem vindo comigo Tá bom Eu quis mostrar pra vocês Como que é bela a natureza Como que é belo O amanhecer E quis mostrar pra vocês Que Deus Ainda confia nos homens Tá Deus ainda confia Por isso que ele põe o amanhecer Tão bonito assim A nossa disposição Tudo de bom Tudo de belo Meu pessoal O meu desejo É que eu diga que você estiver assistindo Esse vídeo Seja um dia abençoado Em sua vida Até o próximo vídeo Pessoal Vou deixar só até terminar Esse treminho Que nós já vamos Encerrar Ok meu povo Tudo de bom Tchau 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 Tchau